Então, também, da mesma forma que o currículo, não vou ficar me atendo aqui, mas tem um monte de vídeos na internet de RH, principalmente aqui no YouTube, ou lá no YouTube, não sei se você está vendo pelo YouTube esse vídeo, mas tem um monte de vídeos lá sobre perguntas e respostas de entrevistas e costumam ser bem parecidas, mesmo que você fale, ah, mas não é para o agro, tem as bizarrices um pouco diferentes, mas pergunta de RH costuma ser muito parecida, então assim, só para não te deixar sem nada, estuda a empresa, primeira coisa, você tem que conhecer a missão, os valores da empresa, você tem que conhecer sobre a empresa, a história da empresa, até para ver se você se identifica, se você quer realmente trabalhar lá, então vá preparado para a entrevista, e estude as perguntas também. Eu já vi muito de perguntas de RH, muitas vezes, são perguntas abertas, para você falar sobre suas experiências, para você falar sobre coisas que você teve que superar, sobre suas qualidades, sobre seus defeitos, aqueles pontos que você quer melhorar em você, o que você está fazendo. Essas perguntas abertas, elas servem para a gente, elas são boas para o RH e para o recrutador, porque ela permite avaliar como a pessoa se comunica, o que a pessoa foca, a pessoa sabe passar uma ideia, a pessoa sabe se comportar em uma pergunta, ela sabe ter jogo de cintura, às vezes, e ter a calma de passar uma ideia, então isso é importante. Outra coisa, tem gente que nas perguntas acaba indo muito para a parte pessoal, e não é isso que quem está entrevistando você quer saber. Pode ser que às vezes até sim, em alguma situação aí, que não é o normal, mas normalmente a pessoa que está te entrevistando, ela quer saber sobre as suas dificuldades, sobre os desafios que você viveu, sobre diversas coisas aí que você tem aqui, raciociná-la na hora, as perguntas abertas, mas sobre a parte profissional. Então, evita, quando a pessoa falar sobre dificuldades que você teve que superar, evita ficar contando aquela história da sua família, que fulano ficou doente, que ficou sem dinheiro, que se cana não sei o que, até que se ficou sem dinheiro e você teve que trabalhar e superar isso, até que não é tão ruim. Mas ir muito para o lado emocional, para o lado pessoal, não é o caminho. Se você tiver histórias que você teve que superar, desafios que você teve que superar, voltar a usar o profissional, como por exemplo, muitas vezes você tem um trabalho em equipe, e alguma pessoa teve uma ideia que não bateu com a sua, então como que você chegar a um consenso. E é sempre importante também nas entrevistas você contar a história com começo, meio e fim. Se a pessoa te perguntou sobre uma dificuldade que você teve que superar, ela não quer saber que você fala, ah não, uma dificuldade que eu tive que superar e que eu não arrumei emprego. Beleza, você teve uma dificuldade que você teve que superar e você não superou. Tudo bem, é a verdade, é legal, mas o que a pessoa quer ver é se você sabe posicionar, uma história e se posicionar dentro de um problema, se você já chegou a solucionar algum problema. Porque se você nunca solucionou nenhum problema, então talvez a empresa não queira você lá, porque a empresa está te contratando para solucionar problemas. Tá certo? Então se você vai falar que o seu problema é que você não arrumou emprego, então talvez você não deva contar essa história, você pode tentar pescar, nem que seja alguma coisa lá da faculdade, algum experimento que você participou, algum grupo de estudo, algum conflito que aconteceu e que você conseguiu achar uma solução. Todo mundo tem uma boa história para contar e a sua avaliação vai ser feita em cima da sua capacidade de síntese, em cima daquela história, começo, meio e fim e passar a informação, ou seja, comunicação. Beleza? 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 Beleza?